Fala pessoal, tudo bem com vocês? Evidente que não, né? Perguntei só por educação, na verdade, né? Porque mais uma derrota do Internacional, momento preocupante no Campeonato Brasileiro. O Inter perdeu a liderança ontem para o Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Goianiense e ainda tem um jogo a menos, né? É bom dizer isso, então pode aumentar ainda essa distância em relação ao líder. Mas o que mais me preocupa não é nem isso, né? É a questão de, nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Inter ganhou uma. Uma, nos últimos cinco. Empatou com o Palmeiras, poderia até ter vencido. Empatou com o Bahia, poderia ter vencido. Ganhou do Ceará e aí perdeu duas, né? Que é o sinal de alerta ligado, né? Perdeu para o Goiás, com 10, e perdeu ontem para o Fortaleza. Mas vou falar sobre isso, falar também sobre a importância que ganhou ainda mais esse Grenal da Libertadores na quarta-feira. Mas antes, dá o like no vídeo aí, ajuda o canal a crescer, te inscreve no canal, tu que não é inscrito. E fortalece aí o trabalho independente, o jornalismo é identificado para que a gente siga crescendo aqui no YouTube também. Gente, tem Grenal na quarta-feira pela Libertadores e eu falei muito aqui para vocês, né? Gostaria que o Inter focasse no Fortaleza antes do clássico Grenal, porque eu sabia que isso poderia acontecer, né? O Inter perdeu o jogo, porque foi muito desfalcado para o Ceará. E mesmo assim, ainda conseguiu jogar pior do que a gente imaginava. Porque eu peguei como base o jogo contra o Palmeiras, né? O jogo onde o Inter foi bem mesmo desconfigurado, o Palmeiras é muito mais time que Goiás e Fortaleza. O Inter fez 1x0 aos 45 do segundo tempo e tomou um empate numa bobeira no último minuto. Só que a gente não está conseguindo mais ver esse padrão, né? O Inter até foi bem contra o Ceará, especialmente no segundo tempo, mas depois a gente não viu mais. Ganhou do América de Cali nesse meio tempo, né? Mas mesmo assim, foi um jogo de muita irregularidade também, né? Fez 2x0, fez 3x1, tomou 3x3 e ganhou no finalzinho, que foi o mais importante naquela quarta-feira. E aí vem o Grenal, né? O Grenal nunca é um jogo comum. O Grenal é um jogo totalmente especial. E vi o Kudê ontem falar sobre o grupo curto, né? E eu concordo com ele quando ele fala sobre o grupo curto, né? De fato, o Inter tem o grupo curto, mas já deu. O Inter não vai mudar, pelo que eu estou vendo e pelo que a gente sabe de informação. Não deve haver contratações, pelo menos agora, nesse momento. É o que tem pra janta, né? Que é o que a gente brinca. Vai ter que tirar do que tem desse grupo aí. E vai ter que ganhar na quarta-feira com esse grupo. E os desfalques são vários, né? São vários desfalques que o Inter tem pra esse jogo contra o Grêmio. Não tem o Moisés, lateral esquerdo. E aí vocês dizem se é desfalque ou não. Enfim, não está jogando nada o Moisés. Não vai ter, também, no sistema defensivo, vai ter a volta do Cuesta, na verdade, no setor defensivo. Não tem o Edenilson, né? Que está praticamente vendido também pro Al-Jahá da Arábia Saudita, mas está suspenso pra esse jogo. Não tem o Marcos Guilherme. Não tem o Peglow. Não tem o Iroberto. Talvez não tenha o Patrick e o Johnny, né? Que saíram sentindo ontem. O Patrick, pra mim, é lesão muscular na coxa, né? Pela forma que ele saiu, o Inter vai fazer exames, né? Na próxima... Ou entre hoje e segunda-feira. No Johnny também. Então, os dois, é muito possível que eles não estejam à disposição no Grenal, além do Paolo Guerreiro, né? Que esse aí nem volta mais em 2020. Então, gente, é um time de desfalques. Mas vai ter que passar por cima, velho. Porque esse Grenal, ele não significa só vencer na Libertadores. Ele significa encaminhar uma classificação na Libertadores, indo a 10 pontos contra 4 do Grêmio, né? Deixando o Grêmio pra trás. E tendo até uma certa folga aí pra sequência de jogos na Libertadores. E podendo focar um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro também. Significa dar fim, né? A essa sequência de 9 jogos sem ganhar do Grêmio. De 2 anos sem fazer um gol no Grêmio, praticamente, né? 2 anos sem fazer um gol no Grêmio. É uma sequência de 2020, de 4 jogos e 3 derrotas dentro do Clássico Grenal. É algo inaceitável dentro do Inter. Porque não condiz com a realidade. Não condiz até com a temporada que os dois clubes estão fazendo. Então, por isso, gente, eu espero que o CUDE, que o Departamento de Futebol, que o Rodrigo Caetano, Alessandro Barcelos, Marcelo Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos, todos que querem ser presidente do Inter. Todos que estão preocupados até com a política do Inter. E talvez até menos com o campo. Que eles consigam, nesta semana, a partir de hoje, consigam enfiar na cabeça o quão importante é ser Clássico Grenal, né? O quão... Eles vão ter que tirar força de onde não tem. De onde eles vão ter que tirar motivação para esse grupo. Ou psicológico do grupo, já que falam que é problema psicológico. Para que o Inter ganhe este Grenal. Este Grenal é chave na vida do Inter em 2020. Mais uma derrota em Grenal. Dentro de casa, no Grenal histórico de Libertadores. No momento que os dois estão vivendo. O Grêmio ainda joga hoje contra o Palmeiras. Pode aliviar um pouquinho da pressão. Mas no momento que os dois estão vivendo, de muita pressão, o Inter precisa dar uma resposta. Com um grupo curto, com desfalques, com portões fechados, com um tabu a ser quebrado. O Inter vai ter que dar uma resposta. Não tem a obrigação do Inter ganhar esse Clássico Grenal. Não sei como vai ganhar. Não sei por onde vai passar a escolha do poder. Não sei quais são os 11 que vão jogar. Mas o Inter precisa ganhar. Precisa ganhar. Não tem mais desculpa para o Inter ter tanta... Não vou ter vergonha, né? Mas ter um resultado tão pífio, tão estapafúrdio em Clássico Grenal. Tá? Então não sei de onde o Inter vai tirar força. Mas vai ter que ganhar na quarta-feira. Virou obrigação. Já era obrigação. Virou ainda mais. Depois da derrota de ontem para o Fortaleza. E a perda da liderança para o Atlético Mineiro. Que já era uma questão de tempo. Depois dessa sequência ruim de uma vitória nos últimos cinco jogos. Beleza, gente? Então, dá o like no vídeo. Te inscreve no canal. Ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo. E vamos embora. Valeu. Tchau.